Não adianta, Gabriel, você pegar a bola, toma aí, pum, e parar, pum. Eu sou muito tímido, né? Tenho dificuldade realmente de fazer amizades, assim. Fui apelidado como rato porque dificilmente eu saía de casa. E o Dequinho foi o primeiro, praticamente, ali do bairro a fazer amizade. Fiquei um apaixonado por futebol. E há 36 anos eu vim trabalhando com isso. Eu já fui dentro da favela, tinha jogador do tráfico. Me preocupo com eles, às vezes tenta fugir da realidade da vida. Já enterrei muitos jogadores. E eu tenho eles mais como jogadores, como os filhos. Nós somos família. Futebol, assim, em si já foi tomando uma proporção maior pra minha vida, sabe? E por causa da bola, por causa do futebol, fui conseguindo, de alguma forma, deixar um pouco a timidade de lado. Foi dessa forma que eu virei o Thiago Silva. Eu soube levar o time em todas as partidas, nos treinos, eles vão invocar os jogadores, vamos pro treino, vamos treinar. Isso sempre me levou a sério. Então eu resolvi passar, que ela tinha parceira de um. E eu comecei a sonhar. Ah, dá pra ir mais um pouquinho. Eu também não sonhava em jogar em estádios cheios, enfim. Quando a sua paixão, ela aflora por uma coisa, você vai em busca daquilo que você tá sonhando. O que seria da vida do Thiago, será que, se ele não tivesse seguido o coração dele? Foi algo cânimo. O chaco muda aqui é pra você estar esquecida. Mas aí deu ruim naquela comunidade. Um jogador que tinha condições de ser profissional não acreditou. Mas o Thiago mostrou, só basta você acreditar, sonhando. Lutar a cada dia, você pode chegar lá. Olha, pai, melhor do que você. Eu tenho que continuar, mas a gente como ser humano, como sonhador, a gente sempre sonha mais. Não digo de levantar como capitão daquele jogo, porém de colocar mais uma estrela na nossa camisa. Esse, com certeza, é o meu maior sonho. Esse, com certeza, é o meu maior sonho.